Olá querido amigo, meu nome é Sim! Hoje meus irmãos me levaram a um local onde eles tem um grande pote cheio de água Mas uma coisa que eu não entendi, é porque eles não bebem água, eles pulam na água E o meu humano foi lá para nadar, só que ele quis usar um short vermelho Eu falei, não, cara, deixa isso aí, que coisa mais cafone E eu falei, tô preparado para nadar E eles não quiseram deixar, pois falaram que iria soltar pela piscina E o meu humano, ele pulou E eu achei ruim, e comecei a reclamar Eu quero entrar, por favor, deixa eu entrar, não vou contar pelo não Por favor, eu quero entrar Como se eles não deixam? E eu vou reclamar até eu entrar Ninguém vai me impedir Opa, eles me impediram Minha mãe me deixou de castigo Ela falou que eu estava gritando muito Até parece Tenho duas péssimas notícias para contar para vocês A primeira, eu não consegui nadar E a segunda, meu pai usou aquele short cafone